Forte abraço para você que está chegando agora no canal Hoje nós estamos a bordo de um Polo TSI Vou falar para vocês, viu? Esse carrinho me surpreendeu Eu... Eu não esperava tanto dele, né? Por ser... digo, por ser mecânica 1.0, né? Porque ela é turbo, 1.0 TSI Mas... três cilindros, né? Enfim, eu não esperava muito desse carro, não Em termos de potência, sabe? Mas como ele tem 20 kg de torque em baixa rotação Em... 1.900, 2.000 giros ali, já vem Vem os 20 kg de torque desse carro Então... e ele é um carro... Ele não é tão leve, mas também não é tão pesado, né? Então... tem 1.140 kg, se não me engano Então é um carrinho assim que... Me surpreendeu, viu? Acho que a Volkswagen acertou em cheio Acertou na veia com esse carro Ele tem a versão 1.6 também, né? A MSI Manual e automática E tem a versão de entrada 1.0 aspirada, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de carro 1.0, mas eu... Eu não recomendo Eu acho que não vale a pena em hipótese alguma 1.0... 1.0... É uma potência de carro 2.0 aspirada, então... Então... Em termos de potência... É um carro que tem a potência do 2.0 Tem a potência do 2.0 Aí... De 8 válvulas, 16 válvulas Com a economia de 1.0, né? Isso é muito importante É um carro que... Tem uma tecnologia embarcada bem interessante, né? Esse aqui é a versão Comfortline Câmbio 6 marchas, automático Carvalho com farol auxiliar Controle de estabilidade Decoração Ele tem uma central multimídia Porra, da hora, viu? Essa central multimídia Está certo que esse aqui é um carro modelo 2020, né? O carro está com 51 quilômetros rodados Para vocês terem ideia, é nesse momento, né? Mas essa central multimídia aqui Ela é muito mais evoluída Que é a linha que eu tenho no meu Jetta TSI É bem bacana, assim, sabe? Eu gostei É um carro que me surpreendeu Eu não esperava muito, assim, né? E ele é um carro grande Vocês podem ver, ó O espaço interno dele É... Eu não sei dizer se ele é um hatch premium Ou um hatch médio Médio-grande, sei lá Acho que médio-grande Acho que seria o Golf, né? Mas pelo menos ele é um premium É um carro que tem um... Uma qualidade de som muito boa Ar-condicionado Volante multifuncional Com regulagem de altura e profundidade É... Auxiliar de rampa É um carro bem... Bem legal, assim Bem gostoso de dirigir, sabe? Veja bem A gente está andando há pouquíssimo tempo com ele A temperatura dele já chegou Na temperatura ideal do trabalho É... É um carro que... Tem a direção elétrica Mas é uma direção elétrica moderna Então... Cara, ela é muito leve Ela é muito leve Ela é muito leve Eu fiquei bem... Bem... Olha, eu já falei umas 20 vezes Mas eu vou falar de novo Surpreso O carro me surpreendeu Eu recomendo Quem tiver interesse em comprar um carro Esse aqui É... É o preço, né? É um Volkswagen Então... Bem gostoso de dirigir Tem um desempenho bom Ele está andando na gasolina Então agora ele está com 116 cavalos na gasolina, né? E... No álcool chega a 128 O que torna a brincadeira mais interessante Mas é isso aí Carro bacana Carro bom Vamos fazer um... Enrolé com a... Com a proprietária do carro Se que puder, né? Se que der certo A gente faz um rolézinho com ela Pra ela... Se ela quiser, é claro, né? Pra ela sentar Bota no carro aí Pra gente ver o que ele faz, né? No álcool ele deve ser bem interessante Na gasolina ele tem um desempenho... Pra quem está com pouquíssima quilometragemagem Aceitável, sabe? Ó, se dá uma cutucadinha ele já vem, ó Ele não tem preguiça, sabe? Então... Gostei do carro Vamos ver aqui Olha, nossa, aí, ó 70 por hora na subida rapidão, ó Na gasolina, né? Se tivesse no álcool seria mais interessante Gostei do carro Vamos esperar aí o próximo rolé Com a proprietária do carro Pra gente acelerar mais ele Pra sentir o que que... O que que dá pra tirar desse carro aí Quando tiver no álcool, né? Porque agora a gasolina É legal Olha o que eu falo aqui, ó Olha como ele é esperto, ó Sem forçar O bichinho já tá saindo já Mas é isso aí, galera Valeu Fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri